E aí rapaziada, dia boa, aqui o Ebeck novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Antes de tudo já se inscreve no canal, já deixa o seu like molecada Hoje nós tá como no rolê Uhul, antes de se ter ó, é louco molecada Cadê o Ebeck? Eita porra, uhul Ah moleque, vamos embora Uhul, voa, 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 voa Iba, Iba, Iba Vai me maigrando o piloto, ó Então como, o seu nariz tá como Vai do lado, vai do lado teu irmão, viu, grava ele Não tem como, não tem como, não tem como Cê é louco, corre demais, viado Cê é louco, cavalo de droga O Eirinho tá aí que como, ó O Eirinho ali atrás, ó Ai, viado, cê é louco Ele conta na área Eita porra Ah, roguezinho, roguezinho Causando Coça, coça, coça pro lado Ó, assiste a zona brava aqui, ó Parceiro Marcelo Tão, tão, Marcelo Eita porra Aí, ó Vai aqui, vai dar uma pausa aqui e logo nós voltamos, galera Tá porra Já voltamos como, rapaziada No grau, cê é Eita porra Olha, tá vindo ali assistir atrás Aí o Manoelinho já acabou de virar ali, ó Vai dar como, rapaziada Só no fluxo Só no roguezinho de boa Aqui Só curta um roguezinho, rapaziada Vai dar como, rapaziada Ok, tem que gostar das três, agora, ó Agora sim Agora sim Vai Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cabeça Vai, chega Vai, cabeça Vai, cabeça Vai, cabeça Ih, cara Vambora É só ver o que voam, molecada Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Tão ali atrás Vindo ali, ó Aique passa, vai passar ali no bairrinho agora, molecada Pra ver como tá o fluxo Que tá em sílico Então é barulho aí O pôr na coriceda que tá de boa Rapaz, esse setinha de gel é um helicóptero. Olha ele em mil graus. Tá como, rapaziada? Olha o barinho como que está. É um fruto. Olha o barinho como que está. Tá como. Olha aí, sacou o barulho! Vira, rapazinha! Tá como, 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 rapazinha! Depois nós voltamos aí. Tamo junto! Voltando rapês! Agora indo lá, né? Buscar os carvãozinhos, né? Fazer aquela sessão marota. Junto com meu parceiro, Mário. E o meu parceiro ali, ali em mil graus. Ele tá como! De boa no rolê! Rapaziada! Cê viu aqui, né? Cê viu aqui, né? Cê viu como ele passou no bairrinho. Tava cheio! Cheio! Cheio, cheio! Rapaz do céu! Cê é louco, cachoeira! Sobrou! Cê é louco! É nave que voa! É corte que fala! E é grau que... E é grau que saga! Agora que tá meio escuro, aí! Agora que eu pego a luz! É, tá meio escuro, né? Tá tudo preto aí nessa porra! Tá tudo preto! Porra! Ó o bairro! Ó! Aí, ó galera! Pega um pouco aqui da cena aqui, né? Vai cortar! Vai cortar! Vai cortar! Já sai cortando! Uhuuu! Já sai cortando! Vai ó o bairrinho, ó! Tem um silício! Agora é só o bairro! Só o bairro! Agora é só o bairro! Só o bairro! Agora é só o bairro! Vamos lá, rapaziada! Se você já... Se você já... Se você estiver curtindo o vídeo aí... Já deixa o seu like, já deixa o seu comentário! Despeva o dedão no like, rapaziada! E bolo, 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 bolo! Opa! Ah, moleque! É isso que fala! Eu tava mó depressão, mas vocês vão ver em casa e, ó, me arrastaram. Me deixaram feliz aqui de novo. Vambora! Epa! Caiu a marcha! Uhul! Isso aí, galera. Já vim mais dois de novo pro canal. Esse. E eu respondendo perguntas, vai ter mais um que eu vou fazer ainda, rapaziada. Então, uhul! Só curte! Eu vou tacar aqui no velocímetro, né? Pra passar, sem pressão. E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Não pega! Não pega nem fudendo! O que é isso? 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 Não! Aí, cabeça, voltei, mas o bonezinho tá bem que errado, né? Aí, tipo, de boa. Agora a gente tá aqui, né? Na tabaqueição, né? Então, tipo assim, aqui tem tudo. Parceria do Maio. Ai, deu para as 860. Miseria, olha. Teve nem um pocheiro. Cadê a Honda? Cadê a Honda? Nossa! Miseria, que ruim aqui no In... Meu, Nilce, que espanco. Ai, ai. Eu achei o bico. Achei o bico, velho. Ai, brincada. Gente, vou agora. Eu vou pausar aqui, mas logo tá de volta. Tá lá para trás o bichão, ó. Ixi, nem consta, hein? Rapaz do céu. Hã? Subiu. Ixi, desapareceu. É, subiu para trás. Peraí que não é na voz. É isso aí, galera. Voltamos, né? Eu acho que, meu Deus... Ai, 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 ai. Meu Deus, você falou uma coisa. Nem foi uma ronda fazer motor de qualidade para atirar com a marmisa e cordia. O que você fala, né, meu amigo, Maio? Tá difícil, hein, Jorge? Será que é a economia? É que é a economia? Aí, o problema é que morreu. Aí, né? Estamos passando no lado de um tico. Não, tem cross. Então, tipo assim, né? Vamos que vamos, que é pau no gato, drag, drag, vamos chicar de novo, hein? Vamos chicar de novo, 160 para ir atrás, start, se não está se pegando, pegando, fugindo, para ir. Por enquanto, a gente ainda está indo de boa, agora começou. Segura! Vem, vem, pega, não pega, não pega! Não pega! Vamos, moleque! O que vai rolar? Opa, segura! Vamos! Rapaz, parece que a gente está dando fuga, cuzão, você é louco? Piloto de fuga aqui, Mário Costa Ribeiro. Ah, tá moleque! Uhul! Tá subindo, tá subindo, tá subindo! Subiu! Subiu! Partiu! Passar de novo ali no... da festinha, de novo. Vou botar para vocês, galera. Aê, não pega, cachorrada! Simbora! Segura, ó! Segura, rapaz, pera! Vamos evitar o bairro, ó! Ó! Segura o bairro, cachorrada! É isso aí, galera! Finalizando o vídeo por aqui. Se você... Se você curtiu, deixa o seu like, comenta e... Compartilha! Que mais um pegazinho, ó! Uhul! Ah! Vem! 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 Ah! Ah! Uhul! Ah!